Ixi, bugou? Transmitir ao vivo Prontinho, salve, salve galerinha do YouTube Estamos ao vivo oficialmente Né? Já estamos na roxinha também Como eu tava falando pra galera da roxinha É o seguinte galera É como está na thumbnail Eu até mudei a thumbnail aí, porque como é que vai funcionar Eu vou jogar o Resident Evil Village Tá? E se o sono não bater Tá certo? Se o sono não bater Aí de repente Possa ser que eu faça O Resident Evil 3 Remake, tá? Eu tô querendo muito jogar esse jogo É um jogo muito bom Tanto o Remake quanto o Village Mas o Resident Evil 3 Remake ainda é melhor Certo? Bom Dito isso Dito isso Eu vou sintonizar aqui o chat Tá? Vou até me preparar aqui já Eu não tô ouvindo o som do jogo Não sei se isso é normal Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui Que eu não tô ouvindo o som do jogo Ahn... Baixar aqui Pera aí galera Deixa eu ver o que tá acontecendo É, tá saindo o som do jogo pra vocês aí Mas pra mim não Tá muito baixo na realidade, né? Bom Aqui a gente pode escolher o vilarejo Ou jogar o castelo Vamos jogar o vilarejo Porque a gente ainda não jogou, né? Esse módulo Eu vou deixar sintonizado aqui na minha televisãozinha mesmo Normal Ahn... Cadê o chat? Cadê o chat, meus camaradas? Ah, a propaganda já tá rodando aqui Salve, vamos lá Vamos lá, vamos lá Cadê essa bagaça? Valeu, Ricardo É nóis, maninho Obrigado pela força também Seja bem-vindo É nóis, Wendel Obrigado pela força aí Cadê a live? Tá começando agora Oxi É nóis, Leonardo Conceição Seja bem-vindo, maninho Já senta o dedo no like Se inscreva caso não for inscrito É nóis, Wendel E aí, HMS Sai da minha mano Acabei de divulgar o canal Valeu É isso aí, galera Vamos Só vamos que vamos, viu? É... Vamos começar a bagaceira aqui Diminuiu pra dois Duas pessoas O pessoal não tem paciência não Mas enfim Seis likes com o meu E só vamos Eu vou aqui O vilarejo, tá? Que eu nunca Eu joguei Joguei o castelo Vilarejo não Vou aqui no padrão E é isso aí Por um período de 60 minutos Tá demo online Essa demo não conta Com funções de salvar e carregar Beleza Ele agora Encontra no vilarejo estranho Após Perambular um pouco Ele topa com uma velha senhora Senhora? 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 Ai, ai A thumbnail não ficou muito bonita não, galera Mas foi uma opção que eu vi aí Pra gente poder estar jogando Não só um jogo, né? E estar jogando Outros jogos também Era por estar começando a live mais cedo Mas infelizmente Tivemos a questão aí Do Do Naruto, né? Começou a chegar algumas pessoas novas Começou a pedir alguns conteúdos Então Acabei Alongando um pouco Proclamamos glória Proclamamos glória Oi Não devia estar aqui Não é seguro Que merda Aí, tá me escutando? Nossa, velho Você é boba, Rose Isso Ela corre um grave perigo Desde que a mãe Miranda Trouxe ela pro vilarejo As trevas nos dominaram Tá falando do quê? Dos monstros? É Tô jogando em 1080p, tá, galera? Esquece HDR Esquece tudo Eles estão vindo Tá? Não Peraí Cadê a Rose? Quem é a mãe Miranda? A única coisa que tá ativada É o super sampling Pô, tomara que o vilarejo Me dê um pouco de susto, hein, galera Senão eu vou ficar chateado, hein Nossa, a qualidade tá uma bosta Deixa eu tentar mudar aqui na televisão Aqui, ver se melhora alguma coisa Tá muito ruim a imagem, cara Tipo, sei lá, cara Tá ruim, velho Vamos ver se eu melhoro aqui Melhorou merda nenhuma Tá escrupado a ideia Isso aqui E nem tá Nem tá de dia ainda Que decepção, velho Cadê o povo do vilarejo? Salve todo mundo Não tem uma música de fundo Eita Jogo bom é assim Tomara que o YouTube Não me enche o saco Da última vez Que eu falei mal do jogo O YouTube bloqueou, mano Tirou a monetização do jogo Como se a gente fosse obrigado A falar bem da parada O bagulho não tá bom Eu vou falar bem, mano Tô bravo Minatrolador, cheguei A ganhar menos, maninho Obrigado pela força, hein Minatrolador Seja bem-vindo, cara Bora jogar a parte do vilarejo, hein Finalmente Preciso de algum item Que não entra, né É, essa parte do vilarejo aqui Tá me lembrando Resident Evil 4, cara Se fosse um Resident Evil 4 Eu ia entender, cara Porque a pegada é uma só Entendeu? É mais ação Não é bem terror Agora Resident Evil 7 Quem quebraram Se tirar a fúria das mães Miranda Eu quebraria Eu quero essa peste Quero ver a fúria aí Cadê a fúria, mano? Toma Eu quebro essa merda Quero ver essa fúria toda aí, mano Quero ver me encarar aí Caraca, o vilarejo é muito grande, velho É cheio de casa, cara Cheio de casa Itens-chave É muita casa, galera Vai ser pra abrir aqui, ó Quer ver? Ó Você não pode usar isso Será que é pra abrir isso daqui, ó? Não Eu acho que até sei onde é que é pra usar isso, velho Acho que é pra usar lá do outro lado Lá onde eu tava Acho que era uma parada parecida com essa daqui Aqui, ó É aqui, ó Aí Pronto Falta só mais uma, né? A gente tem que achar Eu não curti muito a voz do Ethan, cara Tá parecido um pouco com a dele em inglês Mas sei lá, cara Acho que faltou, sei lá, mais emoções Acho que poderiam ter colocado outro dublador Até o Ender Bezerra seria melhor, mano Eu ia lembrar do Goku um pouco, né? Mas tudo bem O gráfico tá pior que o R7 Acabei de fazer um vídeo Beleza Que consigo jogar jogos de PS4 no Android Diz um Diz um Um maluco Um maluco aí no No YouTube Que pode Que consegue Mas ele é no mínimo mentiroso Na minha opinião Porque os mesmos jogos que tem pra PS4 Tem pra PC Então você vai estar jogando os mesmos jogos de PC Agora eu quero ver ele jogar um Gorofor, pô Jogar um Gorofor Jogar um... Ih, rapaz Ih, rapaz Jogar um Gorofor Jogar um... The Last of Us Aí eu falo Não, agora tá funcionando mesmo Agora é jogo de... Alguns objetos podem ser destruídos Está cheio de farinha Não me diga Está cheio de farinha É, o boneco pula, né? Aqui Foi o que parece Interessante Morre Morre Não tem nem música parada, velho Como é que eu vou sentir terror, mano? Como é que eu vou sentir medo disso, cara? É lobisomem Meio homem Meio lobisomem Ah, essa peste nem morre, vai Não dá pra entrar aqui Aqui não tem nada Então vem fazer o que aqui? Nada, nada, nada Nada E o outro E o outro Cyberpunk GTA V Aí sim, mano Sai, cão Ah, os mofados davam mais medo, mano Pô, eu me arrepiei todinho Quando eu joguei Resident Evil 7, mano Pra ver como é que são as coisas Os caras vai Empurra um negócio desse pra eu jogar Mentira É, eu joguei porque eu quis mesmo É, galera Tô perdidão aqui Eu não sei pra onde é que tem que ir Não tô achando nada É, embaçado, viu? Nada, nada, nada Cadê? Aqui não tem como ir Não tem nada Nada Deixa eu ver o inventário aqui Vamos ter como criar alguma coisa Como criar bosta nenhuma Tava brilhando ali, ó Acabou a munição Vai na faquinha Pô, acabou a munição Vai dar tiro de leite Ops Desperrado Eu joguei o Miles Morales Aí sim, mano Né, mano Tem alguns caras Peraí, peraí, por quê? Borrei, verdade Mano, tem uns caras Que falam que jogam Spider-Man PS4 no PSP Claro Claro que joga Pô, por que não? Por que não? Por que nem poder jogar? Daqui a pouco vai falar Que tá jogando Spider-Man No Xbox 360 Aí o Spider-Man Mais Morales Aí eu vou falar Que cê é o bichão mesmo, hein Doido Pô, galera Eu não sei pra onde é Que tem que ir, mano Não sei Sei que tem que achar Isso aqui, ó Uma parada dessa aqui Pra completar, ó Não tem o item Será que é pra cá? Não é Opa, que parada é que era ali Uma erva É, eu acho que é lá onde tá Os lobisomem, hein Acho que é onde tá Os lobisomem lá Peraí, tem dois lugares Tem aqui e tem subindo, né Vamos ver o que tem aqui Ah, aqui eu já fui já Caramba, tá no mesmo lugar Vamos ver o que tem aqui, né Se tem alguma coisa, né Dá facada, dá facada Aqui com nós é na facada, certo? Farinha Opa Opa Agora melhorou Pegar Que parada que é aquela ali Mina Opa Agora melhorou a situação Ah, uma bala também, né Ah, assim como Assim como o Resident Evil 4, né Aqui também vai ter a opção De você Usar os objetos, né Pra atrapalhar os inimigos, né Com certeza Essa ideia eles tiraram No Resident Evil 4 Com certeza Mais peças, né Opa Munição Três balas Legal Legal e bonito Pô Toda hora fica pra esses sacos De farinha aí, mano Pra gente interagir Cadê os vagabundos? Não tem como ir, né Ô vagabundo Toma Toma Você acha o tal? Você acha o tal? Merda Merda Se não é o cara Se não é o bichão Se não é o bichão Se não é o bichão E aí Se não é o bichão, filho Fecha a porta Por favor Ei Por que Toma aqui? Não sei Você tem PS4 aí, mano Beleza Salve, Avistro Seja bem-vindo, mano Porra, Capcom no bichão Porra, traz Fumbi Traz As minhas criaturas, mano Verdade Eu não vou Tô feliz de achar Eu sou viciado Em PS4 Não tem algum outro sobrevivente Estão todos na casa da Luísa E ela não responde Fecharam o portão Shhh Filha Ele é um forasteiro Sério? Ele é um forasteiro? Eu não sou Isso aí Ô galera Meu som tá saindo direitinho Pra vocês Shhh Silêncio Casa da Luísa Magazine Luísa Fiquem aqui Em silêncio E não se mexam Até eu abrir os portões Vem na Magalu Vem na Magalu Meu PS5 Eu preciso comprar Ahn Por que eu não dou um tiro em vocês? A gente acaba lá com isso Cadê o sangue, mano? Você não falou que tava perdendo o sangue? Cadê o sangue? Ih, mano Tô vendo que esse jogo Tá muito devagar, velho Esse jogo Tá muito devagar A situação tá laranja Ou seja Não tá tão ruim assim Vou deixar do jeito que tá Criar itens Aí Não tem como pular ali não, é? Vai Se não tem como pular ali Eu vou pra onde, então? Ah, vou pra cá Aí, vou pra cá Mas, olha aí Então, vou no banheiro Deixa eu ir no banheiro, gente Pegar Será que esse jogo aqui Ele tá tão cru Que é porque é demo, mano? Será que é por isso? Será que O jogo oficial Não vai ficar tão cru assim Sem música Sem vida Será que é isso? Deve ser, né, galera? Só pode Trancada pelos dois lá Caraca A pessoa trancou Por fora E por dentro Como assim? Tá trancado Pro outro lado É, não tem Defesa aqui É Esse é o portão Que eu não podia abrir, né? Ou não conseguia No caso, né? Venham, venham Rápido Rápido Força aí, tá Você demorou, hein? Ah, agora eu vi o sangue Caramba, cara Chato, velho Ele não costuma Confiar nos outros Desculpa Nós ficaremos seguros Não é? Melhor do que lá fora Com certeza Aí Tem alguma ideia Do que tá acontecendo aqui? Não sei Não faz sentido Não sou viciado Em jogo todo E eu não jogo Toda hora, entendeu? Combina um dia Pra nós jogar Fazer uma live De GTA Online Boa A gente tem que entrar A gente vê, mano Putz, pô, minha toca, mano Deu esfriadinho aqui, cara Já tô ficando meio gripado Eu preciso aprender A me cuidar mais Cadê o sangue, mulher? Mas, rapaz, velho Fico embasbacado, cara Uma situação dessa Embasbacado Aqui não tem como ir Ele não tem Empurral Não tem nenhum tipo De golpe De De corpo a corpo Pelo visto, né? A lenha no mó Puro gelo É pra ir pra onde agora? Não tem como voltar mais Será que eu tenho que conversar Com aqueles dois ali? É, vocês aí Ih, rapaz Para com uma gritaria Vai atrair os monstros Julian, calma Quem é? Um amigo Pra trás Pai Caramba, Julian Deixa a gente entrar Não Vou sentir o cheiro do sangue É muito perigoso Meu pai vai morrer aqui Não é problema meu O que tá acontecendo? Essa gente quer deixar Um moribundo entrar na nossa casa Ora Essa gente São os nossos amigos Vamos, podem entrar Venham Por aqui Você não é do vilarejo É Não Sou o Ita Julian, seja útil E vá conferir os arredores Mandei ir Caraca Mandei ir Anime favorito? Cara, é difícil, cara Não gostei da dublagem Você gostou? Não Também Cara, anime favorito Tá difícil, cara Acho que no momento É Jujutsu Kaisen Mas não tem como dizer Se é um anime favorito, cara Porque é muito anime, entendeu? Ataque um titão É um anime bom, cara Se bem que Eu acho que eu posso arriscar Vai, vou tentar arriscar O meu melhor, cara É Eu acredito Que por Por Questão assim De quantidade De vezes que eu assisti É o Dev Note, cara Pra mim é um anime assim Que Não tem igual Até hoje não criaram Nenhum anime parecido, cara Anime muito bom Sai daí Então Para de ficar vendo foto Ernest Continua desaparecido Não o encontramos Será que a mãe Miranda Nos abandonou? Porcaria de mãe Miranda Que porcaria é essa? Mas Rapaz E aí, velho O que que tem aí? Só aumentar o som Que tá meio barra Que porra é essa? Forasteiros Assim a gente vai morrer Calado, Anton Ele ajudou Leonardo e Helena A gente tava se virando bem sozinho Vem aí, Anton Sente-se Sobraram só vocês Do vilarejo todo Só a gente Só a gente Não sobrou ninguém Um incapaz Imprestável Uma Vaca Chorosa E você Traz um velho Ensanguentado E um forasteiro Como se não fosse nada E acha que vai ficar tudo bem Não tá nada bem Os infelizes lá fora Foram destroçados E amanhã Amanhã A gente vai morrer Igual ao marido dela Cala a boca, Roxana Já chega Essa casa Protege a minha família As gerações Bêbados Ou não São bem-vindos E estão a salvo aqui Que seja Alguém pode me explicar Que porra tá acontecendo aqui? Nós não sabemos Éramos só uma pacata E devota Tá vendo que a luz fica vermelha? Os monstros vieram E atacaram E então Vieram mais Espera aí, Luiz E mais Cadê o seu marido? Eles Não Não Ele está por aí Em algum lugar Ele foi buscar ajuda É É É isso Ele foi buscar ajuda Vamos rezar Por ele E por nós Boa ideia Vamos 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 Lá, blá, blá, blá E aguardamos Aos Na vida E na morte Procuramos Sua glória Mãe Miranda Eles tem aquela mulher Como uma deusa Tinha uma senhora Perto do cemitério Que qualidade de merda É Podia ser melhor Tem a cabeça Mas tem sabedoria Em sua devoção Espero que sirva Para protegê-la Como vai nos proteger Fogo vermelho Fogo vermelho Você está bem? Vem 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 Helena Vem Para trás Já Me solta Vem 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 Helena Vem Eu disse Não Vem Vem Credo Velho Ai meu Deus Desculpa Pai Ei Ei Ele não era mais o seu pai Tá parecendo que eu estou jogando farco Lá Helena Helena Não Não tem mais jeito Papai Tá tudo desmoronando Salve Henrique TH TK Salve meu amigo Quanto tempo Foi mal Não parecia tranquilo É nóis Não tá notificando Não sei porquê Tranquilo Mano Não esquenta não Capcom Que demo Feito É demo Né mano Demo é assim mesmo Né Eu acho que a gente pega o rifle Né A gente pega o rifle É É eu achei que Sei lá mano Achei bacana Essa parte Aí Né Mas Os gráficos Estão parecidos Com os do Resident Evil 7 Não tô Não tô sentindo tanta diferença Não tô sentindo tanta diferença Não sei porquê Não sei se eu tô Exagerando Tire a chave do chaveiro Se precisar Entendi Ah Essa é a chave do carro Tem uma parada aqui dentro Tá vendo Tá vendo O zoom Aí Voltei mano Meu vídeo De novo Por causa dos Direitos Beleza cara Drone de reconhecimento Mano Parece De 2014 2014 A verdade Tá óbvio pra mim Essa chave é a chave do carro Droga O fogo tá se alastrando rápido O que você tá pensando Pra trás A gente pode sair com isso aqui O que você tá Rapaz, que loucura é essa? Estou bem, me deixa dar ré O fogo, eu não acredito Só não caí para cima Segura, rápido Faltou emoção, hein? Essa garota morre de burra Calma, e tenta não inalar a fumaça Eu sei, obrigada, Rita Burri se mata por uma doença séria Espero que sua família esteja bem Eu também, quando você sair daqui talvez as conheça Vem, vai dar certo Ali, essa é a nossa saída Graças a Deus Mas e aí? O vilarejo ainda está cheio de monstros Não dá para lutar contra eles, são muitos Ei, você é uma mulher muito bonita Então a gente vai te proteger até o final Aquele castelo deve ser seguro Naquele lugar só tem sangue e morte E eu não quero ficar só enquanto você Pai? Helena, não Não é mais ele Não mais Ele disse meu nome Pai Espera, não é seguro Fica aqui Vem Vem Me dá a mão E não vai Salva sua filha Helena Não desiste Segura aqui Ah, velho E o corpo sumiu, é? Cai no fogo, some É mágica Por que todo mundo está morrendo? Isso Isso já é demais Ponto de verificação, né? Não dá para entender Esse lugar ficou maluco Por que está acontecendo essa merda de novo? Caralho Ah, entendi Pelo menos ele deu um piti, né? Relacionado a... Ao antigo lugar dele, né? É, deveria ter como vir por aqui, né? Descer a parada para ir para onde agora? Aument apro finally Sem докумência 느 E Concome Ai Quem está aí? Nãããão Nããããããããããããã A Ei A Ha, 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 ha! Oh, tempo O que? Que coisa era aquela? Morte. Isso. A morte visitou todos eles. Dá um tiro, hein? Espeta não. Aqui tem coragem. Salve. Charlotte Sherry, boa noite. Seja bem vinda. Obrigado pela força, pelo comparecimento. Vamos lá Voltagem aqui, mano Boa noite, voltei Beleza, Henrique, é nóis, mano E aí, mano, essa garota é mó de boa, verdade Essa garota tem problema, tem problema Verdade Mano, que burrice Oxe, o corpo sumiu Verdade Terminamos aí, né, a primeira parte Que é a parte do Do vilarejo Não vi nada de terror Eu queria tomar uns sustinhos, mas não senti terror nenhum Paciência, né Já estou na minha Conta de novo, beleza Aí sim Pô, eu acho isso aí irritante, velho Toda a gente ficar vendo Propaganda do jogo, mano Tudo isso é pra mostrar O potencial do game, né Propaganda do caramba Tem mais propaganda do que conteúdo, caramba Oh, não Eles estão vindo Quem é? O que o diabo foi isso? É Bloodborne Stop Estou gritando Você vai desenhar os monstros Conte-me O que está acontecendo aqui Isso não faz sentido A Mãe Miranda Sempre nos protegia Você escapou Do meu irmão Idiotas, não é? Let's see how special you are Is this all that's left From your entire village All that's left There is no one left We can bust out with this Lycans And gentlemen We thank you for waiting And now let the games begin There is no safety Every sorry bastard out there is inbripped in a hack Tomorrow we're all we did No, let me go Chris, what the hell Why? Ethan Winters Ethan Winters, Mr. Winters Ethan Winters Ethan For Ethan E com a ilha de cápico Deixou o like E lá na outra Beleza, mano É nóis Na hora do drone Tranquilo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho que dizer Eu estou surpreso Que você fez isso aqui É uma pena Se algo acontecesse Para você agora Você matou a Mia Agora faça-me E terminou o trabalho A própria capa Já é um spoiler, mano Você é doido Vou comprar isso nada Vou comprar Não, meu Mas se for de graça Eu quero, viu Pode mandar Tô pagando a chata, cara Bom Jogamos aqui o vilarejo Vamos jogar agora o castelo, né Temos 27 minutos ainda Para jogar Temos 28 minutos ainda É chata mesmo, Wendel. Chata, cara, essas propagandas aí. Bom, a gente já viu, né, essa cutscene naquela hora. Então, vamos acelerar o passo. Nossa, esse gráfico tá muito ruim, muito escuro, cara. As coisas antigas, ó. Tudo banhado a ouro, né? É o que parece. Bom, o objetivo é pra cá, né? Quero... 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 Essa parte aqui lembrou Resident Evil 7, né? Correr é L3 É Boba Rose E você encontrou sua filha? Não Se estiver aqui, a Lady do Castelo deve manter a pequena Rose nos seus aposentos, não acha? Dimitresco? A própria Por que não dá uma olhada? A do grupo E por falar em olhar, quer fazer umas compras? Ah, estava mesmo pensando em formas de passar o tempo Dê uma olhada no meu novo estoque É o tal ditado, de moeda em moeda enche-se a carteira Apenas me ignore Você fará uma chacina Cara, o estilo do jogo, mano, está me lembrando demais Mais demais mesmo O que é isso aqui? É para pegar mais espaço? Desculpe, mas não trabalho com descontos É, o estilo está lembrando demais do Bloodborne, cara Não sei por que, mano Volte sempre É, o estilo está no meu e ali já perto do duque tem umas musiquinha mais terrorizante de dar um clima um pouco melhor E aí E aí E aí E aí E aí E aí e não acontece nada o Peppa Pig dá mais medo do que isso é E aí é verdade é por isso que eles já colocaram de noite né para pessoa ficar hypada tipo pô aquele medo e tal mas e ela essas coisas não e três filhas Bela Cassandra Bela Cassandra e Daniela e aí e três irmãs aí não é o que parece E aí E aí E aí bom já foi para lá então tem que vir para cá trancado do outro lado E aí E aí E aí um desses lugares foi de onde eu vim foi daqui então é só subir e aí e aí e aí aquela porta lá E aí trancado do outro lado então, óbvio que vai subir caramba, casa bonita essa aqui, viu parada antiga, ó trancado do outro lado cara, tá muito escuro, velho imagino pra vocês que tá vendo no YouTube aí, como é que ele deve tá tá horrível, né é muito escuro, tá ligado como se a iluminação do local não fosse suficiente pra deixar o ambiente claro essa parte a gente já viu, né faz tempo que eu não abro um ombro deixa eu amarrar você cortar sua Juvenária e ficar só dentro merda vivo, morto, como prefere que eu te levo não vai dar pra me segurar mais merda cara, né, eu não lembro o Project Key, mano de novo inseto, mano tentei me defender, mano talvez eu guarde uma lembrancinha morri mesmo masculino, cara, eu acho o item mais massa que o Linho, sério, cara não acho não você acha por quê? porque ele ele não tem preparo nenhum, aí porém não tem preparo nenhum, ele tá fazendo mais que o Linho que tem todo o preparo bom, a única explicação lógica meu erro foi não saber pra onde é que eu tenho que ir tinha que ir esse foi o meu erro, mano ué, parada tudo destruído, ó você é boba, Rose você não pode usar isso aqui Henrique, que triste peraí, peraí, nossa, mano acabei de receber uma notícia que me perdi um emprego porque o cara não me conhece ou minha casa só me ferra nessa vida como? perdi um emprego porque o cara não me conhece isso acontece, né, mano mas isso aí não é o fim do mundo, não, cara se todo problema de todo ser humano fosse só porque perdeu uma oportunidade de emprego vai com calma que na próxima você consegue, pô só a voz da experiência vou chamar logo cadê a 12 que eu comprei ah, mano perdi minhas armas, cara bom, assim que eu abri aqui aquilo ali aquela mulher chata vai encher meu saco tenho 5.200 vou lá comprar a 12 bem-vindo bem-vindo e comprar eu vou estou com novos ativos tenho 2.700 esgotado até a próxima sempre tento, mano já passei por vários empregos e nem consegui trabalhar sempre ouvi algum impedimento teve uma época que eu também estava assim, cara às vezes não é o lugar certo para você trabalhar ainda tem esse negócio também às vezes acontece alguma coisa ainda mais que essa pandemia, cara essa pandemia piorou as coisas todos os itens já eram, galera eu vou ter que ir para aquela parte lá mesmo para ajudar a mulher e dos besouros faz tempo que eu não abro um ombro fecha caramba fecha caramba você vai ficar eu sinto meu sangue correr merda, onde é que você está, velho? não consegui fugir, mano e tem chave está trancado, velho eu me defendi eu me defendi como é a sensação? levar um tiro na cara? não sei não diz você será que tem o esquema da faquinha? hum, será que é que nem o Krauser? caraca, tirou onda, mano ela tirou onda, velho ela tirou onda, você viu? caracoles caracoles de novo, aquela mordida sapeca a mãe chegou nessa mas eu achei gostosa hum hum é bom não era para ter alguma coisa aqui tá vendo é que nem o crozer mano o negócio é chamar na faquinha velho nada mal tá vendo chama na faquinha toma pô velho isso aqui não tá dando certo mano que buçanha velho fiquei preso doido eu não posso abrir a parada como assim eu não posso abrir a parada velho tem que matar ela então ah é aqui ó tinha esquecido mano olha ela lá gigantona lá ó caraca ela teve que ser ela teve que abaixar mano para passar pela parada cara o louco cavalona mesmo hein uma cavala mesmo cara eu nem consegui trabalhar sempre eu vi algum impedimento tô lendo parada repetida mano é foda eu gastei toda minha munição mano não não cara mas rapaz, você não vai... sangue preto, legal mas rapaz, faltou um pouco de violência, hein esse aqui era objeto de tortura, né, pelo que eu tô vendo, nossa, chega da agonia, velho as paradas olha olha o bicho vindo, moleque olha o bicho olha o bicho olha o bicho olha o bicho E morreu! Todo mundo morreu, acabou! Ah, não morreu, velho! É briga de faca, é? Caraca, morreu na faquinha, mano! Caraca, morreu na faquinha, meu irmão! É o Kratos, olha o chat! Qual será o último jogo de Resident Evil? Eu não sei, cara! Eu acho que não vai ter último não, sempre vai ter um! Vou ter que sair, mano! Beleza, cara, nadinha de medo! Esse sangue parece uma geleia! Tá muito estranho isso aí! Vem, vem! Toma! 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 Vem na cabeça! Cadê? Tem mais? Toma! Toma a faca usada! Toma a faca usada! Tá que nem o Kratos! Tem mais! Tem mais! Tem mais! Tem mais! Tem mais! Tareza! Per Kanga, eu acho que é pra cá! Anya Não acredito que R$171 fez essa zona toda! Merda... E pra onde, mano? Se espremer o sangue com uma presa ainda viva O sabor é muito mais doce Então curativo não é Que merda velho, acabou Inclusive o meu solado também acabou, descarregou aqui Bom galera, tá aí Resident Evil Village Eu nem vou esperar acabar essa Bom galera, tô com o sono da desgrama já O sono bateu, eu vou jogar mais uma partidinha de Resident Evil 3 Remake Nem vou ficar perdendo meu tempo aqui com Um cutscene de Resident Evil 7 De Resident Evil 8 né, no caso Eu vou fechar ele aqui Vou até desligar o meu play Tá Vou apertar aqui, não merda, coloquei em modo repouso Velho Não era pra ter colocado em modo repouso Pra ter desligado Bom, é o tempo de eu começar o Resident Evil lá e ver como é que tá Né É bem isso Bom, deixa eu ver aqui galera Agora a gente vai começar o Resident Evil De verdade Resident Evil 3 Remake, tá É 11 e pouco, dá pra jogar uma horinha pelo menos Espectadores Placa de captura Pronto Coloca aqui Resident Evil Resident Evil E vou Oh Break Falou Tchum Vou acionar aqui os moldes, né Acho que eu tenho que colocar o que? Captura de tela, né Captura do jogo Captura de tela aqui Cadê? Captura de tela Ah, já tá aqui já Prontinho Tá aí Nossos Nossos Modes, né Que a gente colocou É Ó Não, né Já é demais Aqui eu não vi diferença nenhuma Os natives Shaders Também não vi nenhum Mas Não vi tanta diferença Se é shaders Shaders é pra ficar mais bonito, né Os gráficos Não reparei nenhuma diferença Então eu vou Desacionar ele Ah Special Animation For Jill Também não vi nenhuma diferença Isso aqui eu ainda não peguei The Classic Itens Isso aqui é legal Bom, então é isso, né Então é isso Ah Update Qual a diferença desse pra esse Aqui só muda a cabeça, né No caso Launching Game Pronto Vamos colocar aqui o Resident Evil Pra rodar Né Cadê o Resident Evil Resident Evil 3 Resident Evil 3 Aqui Enquanto isso Eu vou Desligando aqui O PS4 Porque Eu coloquei em modo repouso Coisa que não era pra eu ter feito Neste jogo Contém cenas de espírito Da violência Que nem antigamente Né, galera Bem legal Deixa eu ligar aqui o play aqui Pra desligar Ligar pra desligar É bem isso Né Caraca, tá Hopped League Nova versão Ah, não vou Não vou baixar nada não Vou desligar Coisa eu baixo amanhã Deixa eu só ver se o Se tá aparecendo aí, galera O Resident Evil 3 Remake Na parada Tá, parece que tá, né Teu PC é gamer? Sim, cara Tu tem que me passar Esse programa aí Pô, cara O nome do negócio é Agora nem eu lembro, mano Tá assim Ah, tá passando a imagem Normal aí, né Então, beleza Pegar meu controlinho Resident Evil Agora sim Tá na hora de sentir Um pouquinho de medo Todas as músicas Clássicas do Resident Evil Clássicas do Resident Evil É Como é que é? Flage Manager 5 mil Uma coisa sim Pólvora Vou levar munição de pistola Granada de mão Acho que eu não vou usar Acho que eu vou retirar 4 balas 4 balas Tá bom Deixar 16 balas aí Levar um curativo Acho que tá bom Acho que tá bom A gasua, né Sempre precisa da gasua Pra pegar alguma coisa Tá aí, galera Nossa deal No modo clássico Bem bonitão os gráficos Acho que a gente tá jogando a 4K Né Vocês tão vendo em 1080p Mas A qualidade gráfica tá muito boa Essa parte é meio complicada De passar É chata na realidade É É uma parte que eu achei Que nem deveria ter Ou melhor Poderia ter Mas De forma mais Padronizada, né Dá choque Deixa eu voltar um pouquinho Aqui pra ver se tem alguma coisa Aqui embaixo Tem água de esgoto Essa parte nojenta Uma granada de mão Bom Tem vários lugares aqui Que eu posso ir Eu acho que o objetivo É pra cá Se eu não me engano, né Bom Dá pra ver que eu saia Já com a granada na mão Aqui É pra cá mesmo, galera O objetivo Ah, mano Isso que veio, velho Não veio, não Aqui é Um Maludo Aí Tem que matar esse bicho, velho Tem lá atrás, hein Aí Eu sou cruel Eu mato Tá ligado Uhul Acho que é isso, né Não tem mais nada ali, não A bateria Pra usar lá Legal Legal Pólvora Pô, meu Eu acho que eu tenho que mexer nessa vaquinha Essa vaquinha não é legal assim, mano Vaquinha legal embaixo Embaixo Né Não, embaixo Não é, rapaz Atalho Pronto Pistola Né Pronto Fica melhor assim E aí vamos ver o chat espera aí galera vamos ver o chat tu tem que passar esse programa já li mano o shopping ela só aceita pagamentos quando a gente receber os produtos hoje estou enganado mano você está falando qual o cara mesmo entendi nada um dia vou ter PC assim para rodar 4K mano uma coisa que vai dar muita visualização é o novo jogo da Hot Wheels sério cara você está de brincadeira comigo sem ver a visualização coisa nenhuma não até pode dar né não sei também explosivo caraca estou cheio mano cheio das paradas posso pegar mais nada aqui caraca eu vim aqui só para pegar isso melhor já sacar a 12 sacar logo a 12 colocar até a mão no gatilho a mão na mira e é o treino do gatilho esses bichão vim corre Dio mostra do mostra do que você é capaz Dio ai caramba eu botei dois caraca velho tomou susto mano você é doido cara resistivo Vila Gemeda caraca mano tinha dois velho vocês nem podem me avisar igual eu quis dizer igual eu quis dizer falta leitura você está acabando com a minha e da Santos você tirava 127 na prova agora eu só tirava 0 caraca mano sacanagem galera é melhor andar sempre com essa tal dessa gasua ai mano sempre tem algum item para pegar velho se é para fazer munição de cocô foi mal galera piadinha sem graça bota bota do que você é capaz faz teu nome Dio faz teu nome devia ter pegado mais uma 12 mano pô mais uma granadinha corre Dio corre Dio corre corre Dio Dio Valentine a gata mais sexy do Resident Evil é Dio se decepciona vai ô Dio caramba meu ah velho ah velho ah velho ah velho ah velho ô Dio que isso uia mano que isso cara vai se lascar vou descer de novo sou ruim só para ver o que tem aqui e na verdade quantos anos pô cara tá viajando de novo mano opa vamos ver se combinar os dois o que que dá ó aí sim ó aí sim galera ó a musiquinha ó a musiquinha ó se liga na musiquinha isso aqui é insano velho essa música é muito insana velho eu vou ter que ir sem erva e acreditar no meu trabalho hein é bem isso cartuchos né cartuchos de doze não sei se eu levo cartucho de doze melhor não deixa dois espaços é só passar por eles né deixar um espaço aqui ele vai dar a missão de pistola caso eu precisar de alguma coisa não sei deixa eu não salvar a salvada aqui muito nitro assim meu mano essa parada de anjo já tá afetando o seu cérebro melhor tomar cuidado já vi uns fanáticos meio loucos é mas é o que dizem né não tem as fanatismo é como é que fala não pode a pessoa não pode ter fanatismo né mano a gente pode ser fanático com nada cara tem que saber separar as coisas velho o ah raio pai raio pai é é é então vem abre a boca e vem então toma fih vem na boquinha na boquinha na boquinha na boquinha da garrafa na boquinha da garrafa Morreu, parece um frango Parece um frango super crescido Tá ligado Então vem Abre a boca Toma filhão Pensando o que Pensando o que Abre a boquinha Abre a boquinha pra nós Abre a boquinha pra nós Pensando o que Estudo muito angiologia Nunca nem vi Isso aí Negócio de angiologia nunca nem vi Cara Vou falar uma coisa aqui que Eu acho que você vai entender Você vai entender que você fica inteligente Esquece esse negócio de angiologia Porque maior que anjos é Deus que está no céu Entendeu Então Esquecer isso é a melhor coisa que tu faz Isso aí não tem benefício nenhum Tá ligado Então vem Abre a boquinha Abre a boquinha Mais um frango queimado Carne assada Carne assada Carne assada Que delícia Que delícia Cara E rapaz Vamos dar uma explorada Aqui no ambiente Ver o que tem Ver o que não tem Já tem a porta ali de baixo Que é só vir pra cá Que a gente chega lá Então O objetivo é pra cá Eu acho que vai ter uns zumbis Por aqui né Vou já sacar a pistolinha Quero um conselho Estude algo pro teu futuro Faz uma faculdade Sei lá Beco douradinho Tá sumido hein Mano Beco douradinho Vira volta e ele aparece Cara Quer ele dar um alô aí Sai fora Você fala sumido do seu canal O que tem aqui pra nós Ó Pólvora Aê Caraca É Eu achei que tinha mais coisas aqui né Mas tá bom Tem espaço Olha o franguinho assado Essa parte aqui Era muito icônica Mano A parte de esgoto Eles podiam ter feito Aquele monstro lá Aquela minhoca gigante Ia ser da hora Com os gráficos atuais né Vai ser bem legal Ué Ah mano Eu esqueci a parada Lá em cima Que droga Do meu canal Ah Não Não pô Às vezes o cara Tá assistindo lá Mas não fala nada Que nem o Adon Às vezes ele só assiste Mas não Fala nada Bom Eu não sei Como é que vai funcionar Essa parte aqui Então eu vou voltar Um pouco o jogo Que lugar é aquele ali velho Será que foi o lugar que eu fui Essa pólvora Caraca Estou bem de munição Vai andar com curativo A gente nunca sabe O que pode acontecer Não é não Não galera Fala aí Bom Quando isso aqui sair Eu vou ter dois espaços Aqui tá certo Aqui eu vou ter Doze tiros de espingarda Né Tendo capacidade aí Pra Vou armazenar Vou armazenar Armazenar Quatro Pronto Deixar oito balas Que eu acho que vai ser suficiente Deixar isso aqui comigo A gente nunca sabe Quando vai precisar também E é isso E é isso né Dá mais uma salvada Salve Derek E aí maninho Obrigado pela força E pro acompanhamento Se você paga pra mim Eu faço Beleza Mas Proposto muito Que fizeram faculdade Estão Desempregados É meu amigo Faculdade tá caro Viu Mas Tem a opção Os cursos online Esse tipo de situação Não precisa ser bem Uma faculdade Né cara Tem muito curso A distância Que pode estar fazendo Né cara Só Ter tempo Pra fazer Só isso Se o cara não for muito ocupado O cara Consegue Bom Eu não sou muito bom Pra dar conselho Sobre isso Porque eu não fiz Tantos cursos Assim Fiz muito pouco curso Então Não sou o cara ideal Pra dar esse tipo de conselho Melhor Resident Evil Pra você Pra mim É o Resident Evil 2 Carlos Você me ouve agora? Só que depende Cara Se for Dessa geração Eles estimulam 2 e meio Tem zumbi Os gráficos são bons Dá medo Entendeu? É esse tipo de jogo É um survival horror de verdade É um survival horror de verdade Né cara Sai Ju Sai Ju Ah mano, eu preferi a Antiga bazuca Antiga bazuca era melhor Mais uma ervinha, né Pra variar Bom, eu vou colocar a erva lá dentro Isso aqui vem pra cá Opa, projéteis Show Vamos trocar Não Trocar pelos projéteis explosivos Deixa eu ver o que mais Granada de mão, será que é bom levar? Acho que não, né Não vai precisar não Agora a 12 seria bom um pouquinho mais de munição Acho que eu vou levar a munição Pelo menos mais dois tiros, né Pronto, deixar 10 Pistolinha Acho que isso aí deve dar Ou não Ah, mandar mais munição, vai Pronto Deixa aí É nóis, Dereck Obrigado pela força, maninho Valeu pela força aí Igual E o Gami Qual é o melhor Já falei Qual foi aí Respeita mesmo É nóis Obrigado pelo like aí, ô Dereck Valeu Dava pra ele matar Ela fácil ali, hein Verdade Com certeza Não dou respeito Pra quem não respeita As opções dos outros Você tá bem, Henrique? Que opinião, cara Tá 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 ficando nervoso Já com isso aí, cara Opiniões Sua no caso Sua no caso Dereck Que vem, mano Vai se lascar Caraca A bichinha já tá morrendo, mano Que isso, cara Só por vingança Eu vou me vingar Tô ferrado, mano Deveria ter pegado Mais curativo, cara Acho que é assim Nemes Nemes tá putaço Caraca Tu tá em todo lugar, mano Esse é o Nemes Que eu conheço, velho É um perseguidor, mano Ele persegue todo mundo Bom, na verdade Persegue só a Jill mesmo, né Corre, Jill Corre, Jill Corre, Jill Caraca Ela fez um circo, mano Caraca De batalhadeira, né, mano Run Ah Agora sim Vou pegar uma mix de erva Vou pegar minha granada de mão E tamo aí, né Tamo aí Ainda mais um sarvado Pode crer É mortal combate Eu lembrei agora Derrote a criatura Derrote a criatura Pô, levanta aí, Jill Tá apanhando que nem mulher de malandro Vai, mano Ah Ah, Jill Que isso, Jill Aí você me decepciona Postei todas as minhas fichas em você Aê, Jill Talvez eu possa recorrer depois e aí E aí E aí ele esquivou mano esquiva de bala velho esquiva de bala esse maluco Caraca, que maluco doido, velho Maluco doido Caraca, velho Que loucura, mano Uhul Cadê? Chama na faquinha Chama na faquinha Ih, rapaz Oh, Nimesis, como é que tá, mano? Caraca, velho Vem então, vem então, vagabundo Vem então Tu não é o cara? Tu não é o cara? Então, sinto ruim Meu cara Meu cara Dropa, dropa, dropa Ah, você quer dropar alguma parada, mano Ah, sacanagem Sai, tudo errado, mano Tudo errado Personagem lerdo Mulher de malandro Tá tocado de lerdo Ela pode crer Ela não Ó, ela vai cair a essa altura e não vai morrer, velho Olha Ah, mano, nem se cortou nem nada Olha Tá sendo o Leon lá, fazendo as mitagens dele Tá aí certinho, né? Leon e... E Jill Deixa... aí, deve pra lá, né? Cadê? Ela não tava usando saia? Era uma saia, né? Pensei que ia mostrar alguma coisa a mais ali Mostrou, foi nada Carlos, é Jill Você me ouviu? Certo e claro Você está bem? Sim O cabrinho morreu Bom Certo Certo O que você estava pensando? Você se tornou em um baita? Você poderia ter sido morto Não comecei Eu fiz o que eu tinha que Eu sei E... Obrigado O subway está pronto para ir Correio Olha Seu Verdade Hum Finalzinho da live Eu coloco um Um mod bacana aí Pra Jill Pra vocês Vocês darem uma olhada Tenho que baixar mais modos Aí a munição de pistola Pra ela ficar ainda mais pistoleira Caraca Doido Olha o tanto que está aí De morto vivo, mano Os mortos tudo vivo Os vagabundo Vagabundo Ah, não vai dar certo Essa parada não, mano Pra dar certo Tem que dar errado, velho E aí, vagabundo? Toma Escuta, vagabundo Escuta, vagabundo Escuta, vagabundo Escuta, vagabundo Escuta, vagabundo Outro doido Vagabundo Ah, mano Então Aê Tô com medo Desse coringa aí É verdade Qual coringa? Isso aí? Não vai morar ninguém, não É inofensivo Ah, então Você é você Você não é você Toma Toma Ah, você não estava no Resident Evil 2? Como assim? Aqui é de Valentine, meu irmão Matei vários zumbis no Resident Evil 0 Toma Agora é facada Caramba Caramba Que merda, velho Sai Virou Corre não, peste Caramba Sai de mim, cão Coisa ruim Lugar de arma Não tem pelo menos um pouquinho de munição também, né Mais uma paradinha aqui Toma Seja um curativo Aê Ó Já recarregar, hein, mano Toma Toma Ah, canto Cine, velho Opa Você fez o curso pra YouTube, mano Quem? Você fala eu? Eu não, cara Entendi na marra Esse cara não é do 2, mano O que está acontecendo? Nada Nada Só um... Só um tempo ruim É tudo É tudo É... Olha, não se preocupe com a mim Eu vou fazer outras arrangências, ok? Você é melhor Você é o melhor avião Você é o melhor avião Oh, não Não faça nada Não faça nada É, é o seu trabalho, certo? Ah Cuidado, Jill A chave lá pra abrir o portão Se você está indo para a estaciona Take that service alley Out in front of the shop, ok? The keys hang on the wall Ah Agora sim Agora estão Estão falando minha língua aqui Pronto Se eu deixar as paradas Que eu não estou usando Tudo aí E aí quando eu precisar Eu pego, né? Bem melhor Caraca Estou cheio de munição de 12, mano Não usei nada de 12 Se existisse Assim Seria tão difícil de matar assim Sofrando zumbi Ah Seria Porque teria que ser golpes na cabeça, né? E não é qualquer um que consegue, né? Tem que ter uma mira boa Ah Ah Tá de brincadeira Depois que eu coloco as coisas Dentro do baú Me aparece uma paradinha dessa Opa O que é isso aqui? Ah Isso aqui é a parada de arma Por enquanto eu vou deixar Essa arma lá dentro, mano Deixar pra algum mestre fodão Né? É bem melhor Bom, já tem a chave pra abrir Será que ele maluco tá vivo ou tá morto? Caraca, moleque Que loucura Loucura, loucura, loucura No caldeirão Caldeirão Matei todo mundo, ó Só um monstro The Monster Essa parte aqui é do Resident Evil 2, né, mano? Eu achei isso errado, cara Eles ficarem só aproveitando do Do Resident Evil Será que esse cara tá vivo? Tipo assim Só aproveitando do cenário, tá ligado? Achei de desnecessário, mano A Jill veio da onde? Veio dali de baixo? Não veio, né? Acho que aqui deve ter alguma coisa Essa musiquinha de fundo aí Carro bacana Ali, ó Ah, essa parte é do 2, mano Porra, velho Um lugar desse tamanho Ah Aí, ó Pólvora Muito bom o jogo Verdade Cara, imagina Já vi Todo mundo morreu Acabou Essa é a história de um mexilhãozinho E sua família E todo mundo aí Todo mundo cresceu e morreu Todo mundo morreu Acabou Eu não lembro, cara Como é que era esse episódio Isso aqui é muito engraçado Esse gráfico tá muito bonito, cara Tá muito bonito Esses gráficos sim Tá mais bonito, cara Do que aquele jogo Do Resident Evil Village, cara Não tem comparação Aê Prontinho Merda Vem aí Tô com o dedo bem no gatilho Tô com o dedo bem no gatilho Vagabundo Ah, eu vou chamando a 12 Chama na 12 logo Quero ver Chama logo na 12 Esses monstros é muito chato De enfrentar, mano Morreu mesmo Morreu Toma Ai, caramba Vai pra lá, véi Ah, mano Ó, nao Não serve pra nada Opa A gazoa aí, ó Falei, mas tem que andar com essa gazoa direto Vai ter mais um filme do Resident Evil Sério? Mais um filme do Resident Evil? Que filme é esse, cara? Tô sabendo, não Ah, é do... É filme ou é série, cara? Acho que é uma série ou é um filme aquilo ali? Infinite Darkness É o que? É uma série? É um filme aquilo ali Acho que é uma série, não? De volta às ruas Tá com cara de Nemesis, né? Falei, falei? Olha o bug O que? O rocket launcher? Realmente? Pô, Jill Não faz isso comigo não, Jill Você é uma pessoa tão... Bem, bem Vamos ligar agora Vamos ligar agora Jill, você está bem? Carlos, esses monstros estão na minha assa de novo Você está me machucando? Eu pensei que você matou Eu também Eu também Tudo ali Eu acho que o Bell está pra cá, ó Já leio o chat aí, viu galera? Espera aí Vai ter mais um filme? Não sei, acho que vai ser um filme mesmo Ah, então deve ser aqueles da Mila Jovic lá Aquela bosta Não aguento mais ver aqueles filmes, mano Os primeiros até que foi legal, cara Mas já ficou meio chatinho É chato Começaram a inventar coisas onde não tem, mano Até o terceiro Não, até o segundo deu pra enganar Até o segundo deu pra enganar Aí chegou no terceiro Já começou a desandar Aí chegou no quarto Falei, pô, melhorou Agora tem o Esky O Esky com o óculos dele se jogando assim Falei, da hora Aí vai e matou o Esky Pô, já era Acabou a brincadeira Caraca, o cenário está todo destruído, mano Aquele monstro Destruiu tudo, cara Mano, eu não sei nem pra onde é que tem que ir, velho Tô andando aqui pra cá, mas nem sei, velho Não, rapaz, vai morrer Caraca, você queria morrer, mano Caraca, velho Caraca, velho Corre, Dil Você é a esperança da nação do Brasil Corre, Dil Você precisa correr, Dil Olha o caos antigo ali, mano Que da hora, velho Corre, Dil Corre Caraca Alguém Pedro Lula Não vai Saksos Peguei Não vai Não vai Não vai André É Boa Primeiro É verdade. Era da hora no Resident Evil 3 que você tinha a opção de você escolher enfrentar um monstro ou correr. Aqui tinha que ter essa opção também. Bom, o que importa é que nós podemos pegar todos da cidade agora. Deixa eu ver uma parada aqui. E você vai ser seguro. Que louco, velho. Show. Da hora até o jogo, mano. É, o jogo tá bom, cara. Esse jogo aqui tá muito bom com essas melhorias aqui. Quando eu for jogar o 2 Remake de novo, tô entendendo jogar um dia aí. Tô pensando em baixar uns mods pra eles também. Mas eu vou ver que os mods que tem, mano. Porque esse aqui eu coloquei uns mods mais antigos, né? Eu tô pensando em baixar uns mods mais safadovos. Perdão aí, galera. Olha o vagabundo ali, ó. Ah, não. Não é vagabundo não. O vagabundo é o outro. Bom trabalho. A sua reputação é bem-deservada. Vem dentro. O subjeto está começando a sair. Carlos, Tyrell, você tem suas ordens. Você precisa voltar para a cidade e encontrar o Nathaniel Bard. Esse não é o último lugar de sair da cidade, certo? Não se preocupe. Uma vez os civis estão seguros, o trem vai voltar. Nossa, o mundo frio com o Elson Carlos. O que você tem que encontrar um cientista? Esse vacino e a pesquisa pode nos salvar. Você vê? Você está aprendendo. A única vida que admite é a sua casa. Boa sorte. Vamos lá. Você não acha que ele tem que ser tão puxado como um gado em sua vida, não é? Eu nunca fiz uma boa autoridade. Por que? Você está preocupado sobre os inimigos? Ou algo mais? O que foi isso? O que foi isso? O diabo ainda não está morto! Eles estão saídos. Vem, ele está morto. Nikolai, o que você está fazendo? Não está depois de você. Nikolai! Você não está morto, meu irmão! Não está morto! Não está morto! Não está morto! Não está morto! Vem, meu irmão! Vem! Estores! Pô, Capro, você nem vai fazer um Resident Evil 8 tipo acima. Por que eles não pegaram ao invés de fazer um Resident Evil 8 do jeito que eles fizeram? Não fizeram tipo um Resident Evil Outbreak, né? Que é um jogo jogaço! Mais uma parte do Resident Evil 2. Esta é a estação de polícia. Você está seguro? Parece um cemitério para mim. Faz parte aqui. Adaptado. Faz parte aqui! C话 no príncipe, mas você também! Desculpar de todos. Desculpa! 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 Desculpa carregando! Desculpa! Desculpa! Cáfreu! Desculpa! Caralho! Está fechado! Você está na porta. Eu tenho esse cara. Venha pegar algo! Deixe ele! Vamos lá! Eu acho que seria mais da hora. Eu acho que teria sido bem mais da hora se o Nemesis tivesse feito o serviço. Porque aí isso ia aumentar mais que meio assim, ia aumentar assim meio que aumentar mais assim meio que o ódio da Jill pelo monstro, né, chamado Nemesis. Ia ser bem bacana, bem legal. É, esse jogo ele passa antes do 2. Passa antes do 2, tá tudo funcionando aqui, ó. A cronologia é diferente. E é, meu amigo, o que eu toquei aí? O R1, depois R2, depois R3. Essa é a mesma cronologia. Isso aqui, ó, tá acontecendo antes do 2. Entendeu? Porque no 2 isso aqui tá todo zoado. Esse aqui tá fechado. Entendeu? Então isso aqui tá acontecendo antes do 2. Ó. Só isso aqui que... Tá certo. Se você quiser me afastar, eu vou me afastar. Agora, aqui é uma porta estranha. Deixe-a! Estamos aqui para o Bard. A Ariança parece claro. Para explorar o ambiente, pegar todos os itens, né. Opa, eu tô falando, ó. Missão de pistola. Ó, 30 balas. Ainda tem a faquinha, né. Tá bom. É o que aconteceu em outros lugares no jogo. Sim. Também. Aqui deve ter... Ué, munição é curativa, né. Tá tudo trancado. Pô, parece que... Ah, o Carlos, ele não tem esquiva, não, ó. Ele tem um empurrão. Onde é que foi parar o Carlos depois do Resident Evil 3? Alguém sabe, galera, o que aconteceu com o Carlos? Depois do Resident Evil 3? Porque ele sobreviveu. Ele não morreu no Resident Evil 3. Né, ele foi levado lá e tudo lá. Deixa eu dar uma saravada aqui, né. Vai saber. Cara, essa musiquinha é muito nostálgica. Eu sempre falo isso. Aê, munichão. Aê, munichão. Que merda é aquela? Eu não sei. Melhor sacar a metralhadora, né. Do jeito que tá. Poderia ser um zómbio. Ué. Ué, bugou? Ele não mira. Vai fazer parte da CG. Eu não me enganquei. Ah, aqui nós vamos. Agora. Cara, tem um barulho assustador, mano. Ele morreu na explosão do caminhão. Depois ele aparece como um clone. Como assim, cara? Explosão do caminhão? Você fala no Resident Evil 3? Ele sobrevive, mano. Ele vai com a Jill lá pro... No... No helicóptero, cara. Eu lembro. Bom, talvez eu esteja lembrando errado. Porra, o maluco é bravo. Porra, o maluco é bravo. Eu vou dar uma boa explorada por aqui. Tem um negócio azul ali no chão, parece. Já já eu li o chat, galera. Ih, rapaz. T. Você compreendeu? Há algo real nasty no chão aqui. Eu não sei o que é. Há algo nasty? Tudo bem. Eu vou olhar os caminhões. Cuidado com a 6. No. Oh, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. O. Granadinha de cegadora. Oh. Oh, louco. Ah, é dar um socão, mano. Que é o Carlos, hein, Rickpedia. Ai, mano, Andro. Some daqui da minha frente. Ai, eu vou chamar logo na metralhadora. Vagabundo. Toma. Caraca, que dificuldade, velho. Ah, vou morrer. Caramba, Carlos. Tu só apanha, mano. Deveria virar homem apanha. Caraca, velho. Tem gente tudo do teu lado, mano. Você é doido, velho. Caraca, maluco. É muito, cara. É difícil, hein. Tô falando do jogo, pô. Não tô falando do filme, não. Porque eu lembro que eu zerei o 3. Aparece ele e a Jill. Se câmeras matasse essas coisas. Peguei uma munição aqui que não serve pra mim, não. Acho que vou ter que entregar pra Jill. Deixa eu dar uma sarvada, né? Deixa eu dar uma sarvada, né? Agora tá na hora de matar todo mundo. Fazer chacina aí, ó. E aí, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí e agora já chega né e aí e eu tô uma granadinha aí ó E aí E aí e a faquinha dele é mais forte né do que a do da Dil não tem nem comparação é 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 Boa hora, né? Bom, aqui tá certo, não dá pra entrar, né? Esse aqui também não serve pra nada. Aê O vagabundo ali, ó Eu não lembro a senha, alguém lembra? É... Tentar aqui uma senha aqui Eu não sei, cara, qual é a senha disso aqui Tá faltando a erva verde agora Suspeito na rua 1442 Vai, mano, o maluco, o bicho ainda tá vivo, mano Caraca, véi Morre, peste Pra ter certeza Aí, alguém sabe a senha disso aqui? Se alguém souber Tô aceitando a ajuda Não sei, cara, não lembro qual é a senha É 0131 Se ele lá com é a senha aí, mano Tá, cara, eu já me enganei Mano, eu me enganei a senha É, cara, eu me enganei a senha Para ter certeza que morreu né galera, já sabe né, padrãozinho sempre. Assim é CAP, ué, como assim, é BF e O, assim não é CAP não? Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aqui não era para ter uma porta? Lá no outro tinha uma porta aqui né. Sinistro. Ah, por peraíaca, por que é bloqueado? Aqui é cap Até que enfim acertei uma Na nossa cegadora Nada Vou esperar perder mais um tiquinho de sangue Aí eu vou e uso A Eva Tá faltando pilha Bateria Aquele seis mil prestei e fica presente para a sua mudança Boa sorte Sala de caixa forte A chave da sala de caixa forte Mandei uma para a sala de caixa forte Faxina para poder derrubar a parede Não abre o armário Não abre o armário Peraí Seus olhos como cobra ou como se tivesse possuído o demônio A sangue até desistir Tava sem dó O que é que ela é Caraca, meu irmão, deu até um arrepio aqui, velho Cadê ele? O vagabundo ali, ó O vagabundo ali, ó O vagabundo ali, ó trabalho pra morrer esse bichão aí, viu? me arrebentou com meu sangue tá, viu? tá morto caraca, que doideira eu acho que eu vou ter que voltar, né? se a chave é azul se a chave abriu o que? ah, mano, ah, velho, voltando, mano se a chave abri lá, mano o bagulho das armas lá vacilei pô, velho, com essa peça muito zumbi aí, lascou as partes do... no Carlos, eu lembro que no... eu lembro que... no Resident Evil 3 era bem mais... mas, rapaz, tô ouvindo barulho de zumbi ai, caramba tô ouvindo barulho de zumbi aí japinha merda é o Carlos que eu conheço tio bruto 109 108 108 107 106 106 106 106 106 106 106 107 dança 108 108 108 108 108 107 108 108 portanto 108 Bom? É, aqui tinha que ter alguma coisa, né? 207. DCM. Eu vou fazer o seguinte, galera. Matava sem dó, é verdade. Eu vou fazer o seguinte, galera. Já tá meio tarde, já meia-noite e meia aí. Eu vou lá em cima só pra acionar o... Ai, caramba, mano. Ah, não vou deixar não, velho. Vou lá só tentar pegar o armário lá, mexer no armário. DCM, a senha. Aê! Vai ficar com a pistola por enquanto. Bom, galera, então é isso. Eu vou... Eu vou memorizar aqui. A gente encerra, beleza? A gente encerra por hoje. A gente tem mais alguma coisa pra eu poder pôr aqui. Acho que eu vou levar tudo, já que eu vou utilizar isso aqui. Isso aqui é bom ter, né? Vou ficar com dois espaços. Pronto, já salvou. Salva muito rápido, cara. Muito rápido. Uniforme antigo do Carlos. Da hora, né, velho? Vamos ver se não bate aquelas nostalgias. Então é isso aí, galera. Eu vou finalizar a live por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Uma live diferente. Resident Evil 8. A última demo de Resident Evil 8. Com... Resident Evil... 3 Remake. Tá certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou aí, né, já... Se prepara, porque vamos ter de novo aí amanhã alguma outra live. Não sei do que. Estamos zerando o Naruto. Estamos zerando isso daqui. Estou pensando em trazer outros jogos também. Mas é isso aí. Beleza? Só vamos. Deixa eu sair do game aqui. E aí? E aí? Deixa eu só ver uma coisa aqui, galera. É, ficou estranho o cabelo dele assim. Resident Evil. Pronto. Saí do jogo aqui, galera. Que eu vou finalizar a live. Né? Espero que vocês tenham gostado aí mais uma vez. Vai fazer uma paradinha legal aqui. Só com... Com... Com os mods. Mas... Melhor deixar para o outro dia. Estou meio com sono já. Daí amanhã eu vou botar umas... Um pouquinho mais cedo. Mas é isso aí. Valeu, galera. Falou, galera da Rochinha. Obrigadão. Falou, galera do YouTube. É nóis, viu? Obrigadão pela força. Obrigado por ter aqui nos pedindo.